Música Nós estamos aqui, não cedemos de ti Venha ouvir, venha ouvir Este é este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Música Nós estamos aqui, não cedemos de ti Venha ouvir, venha ouvir Este é este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Venha ouvir, venha ouvir 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 Música Música Seu é o poder É sempre a Deus Te damos honra Te damos glória Seu é o poder É sempre a Deus Te damos honra Te damos glória Eu é o poder É sempre a Deus Te damos honra Te damos glória 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 Te damos glória